E bem-vindos ao partido de hoje, hoje se enfrentam, o Real Madrid. Amigo ligado no Sport TV, voltamos neste aquecimento para a rodada. A promessa de um grande jogo, um jogo técnico, um jogo com qualidade, principalmente no setor do meio campo. Os dois times precisam do resultado, tem a questão técnica, tem a questão financeira, tem muita coisa em jogo. A única certeza que eu tenho é que o jogo vai ser bom. Que seja uma partida muito legal, a gente tem tido uma melhora considerável no nível técnico, que foi uma ótima notícia. Você vai curtir ao vivo, Real Madrid e Barcelona. E aí as duas equipes prontinhas. O dorsal 1, o 4, o dorsal 8, Tony Cruz, o dorsal 10, Madrid. Ele apita, a bola rola. Há muitos bons atacantes em campo, muitos gols. A tendência é essa, tem um time que ataca o tempo inteiro, tem jogadores que decidem, são ofensivos, jogam naturalmente para frente. Lewandowski! Não perca nenhum lance dos campeonatos estaduais, só no Premier você tem a maior cobertura do seu time com jogos exclusivos. E ainda você assiste as partidas ao vivo pelo Premier Play, assine já. Lewandowski! GOOOOOOOL DO BARCELONA! GOOOOOOOL DO BARCELONA! GOOOOOOOL DO BARCELONA! Vamos lá. Vamos lá. Rüdiger. Modric. Ackman. O objetivo do Marcio pelo meio. Vinícius Júnior. O objetivo do Marcio. Ackman. O objetivo do Marcio. Ackman. O objetivo do Eduardo Marinho. Na batida. Fez o corte. Na batida. Gol. 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 Melhor que o torcedor do jogo é o Cádio logo.